Responsáveis por 37% da carne de frango consumida no mundo, os produtores brasileiros estão atentos para não perder esse mercado. E uma medida indispensável para isso é proteger as aves de doenças, principalmente da mais temida delas, a gripe aviária. É um trabalho bastante organizado como setor para fazer com que o Brasil continue sendo essa notável exceção, dentro de um contexto de mais de 45 países hoje notificando sobre a incidência de gripe aviária. Um passo importante para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil foi dado nesta reunião entre o ministro da Agricultura e integrantes da Associação Brasileira de Proteína Animal. A assinatura de uma instrução normativa que vai exigir, entre outras medidas, o isolamento das granjas com cercas e telas, o uso de água tratada e a desinfecção de locais onde as aves são criadas. Nós temos que estar preparados, não só para enfrentar o problema se um dia ele acontecer, mas principalmente de criar as condições para que esse problema não chegue no Brasil, que seja minimizado, que seja cuidado. Os produtores terão um ano para se adequar às novas regras. Os maiores gastos serão com mudanças no manejo e nas instalações. Em estados do centro-oeste, como Goiás e Tocantins, a maior parte ou a totalidade das granjas já estão dentro das normas. Mas no nordeste, onde há criações não tão significativas comercialmente, e principalmente no sul e sudeste, onde estão os maiores produtores de frango e ovos do país, será preciso uma mudança maior. Em São Paulo, por exemplo, 40% dos locais de criação estão fora das especificações. 100% daquilo que é controlável por nós, nós vamos fazer e vamos nos antecipar. Você veja, a própria Alemanha informou um caso agora esses dias, a Suíça informou um caso. Quer dizer, esses países são países que não têm capacidade de cuidar? Pelo contrário, eles têm e foram atacados. Então, nós estamos olhando quais foram os problemas que eles têm, ou aonde houve alguma negligência e vamos fechar. Países que tiveram casos de gripe aviária vão deixar de exportar este ano 700 mil toneladas de carne de frango. Como o Brasil nunca teve um caso da doença registrado, parte dessa demanda aberta no mercado internacional poderá ser atendida pelos nossos produtores. Por isso, a importância das adequações que passarão a ser exigidas pelo Ministério da Agricultura. Só os Estados Unidos, donos da maior avicultura do mundo, perderam nos últimos anos 16% das exportações por causa de casos da gripe aviária. Segundo o ministro da Agricultura, se o Brasil conseguir manter a doença longe das granjas, oportunidades de negócios e geração de empregos no setor avícola poderão surgir. A economia vai crescer e vai aumentar o consumo de aves também. Agora, nós não podemos perder os mercados que nós já conquistamos. Então, significa que numa retomada da economia, também a retomada dos investimentos para ampliar a produção.